Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos iniciando Café da Manhã com Deus, o Encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, amizade. Leitura bíblica, Provérbios 17, versículo 17. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em João 15, versículo 13. A palavra diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ô, 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 epa, epa, para tudo. Pula não, pula não, não levanta. Sei que o café tá quente, o celular tocou, ou o interfone, não sei exatamente, bateram no portão. Mas você precisa ouvir isso antes? Sim, as nossas recomendações diárias. Nosso kit de fé, sim. Vai lá, pegue em mãos o bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Enquanto você pega agora o nosso kit de fé. Peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Presta atenção. A amizade é um grande presente dado pelo senhor. Um amigo compartilha situações boas e procura estar disponível nos momentos ruins. Muitas vezes há objetivos em comum e com frequência os pontos fortes de um suprem as fraquezas do outro. A influência positiva de um sobre o outro ajuda a superar as dificuldades com mais facilidade e leva ambos a apreciarem seu companheirismo. Verdadeiros amigos precisam ser valorizados. Às vezes temos muitas pessoas à nossa volta com quem nos damos bem. Mas a amizade verdadeira normalmente é rara, limitada a poucas pessoas. Essas pessoas especiais estão sempre de exemplo e referência para nós em nossa atitude e planos. Uma amizade genuína é bálsamo na vida de qualquer pessoa. Por isso, louve e agradeça a Deus pelos seus amigos. O maior exemplo de amizade verdadeira que temos é o de Cristo, que se entregou pela humanidade para salvá-la da condenação eterna. A Bíblia nos ensina que o maior amor é de quem dá a vida pelos amigos. Cristo nos ama e nos chama de amigos, mesmo com todas as nossas falhas. Devido ao seu sacrifício, podemos ter o privilégio de nos achegar a Deus. Nossas falhas e delitos já não nos separam mais dele, pois já foram pagas na cruz. Isso significa que podemos nos relacionar com Deus de forma verdadeira, com intimidade, união e amor. Que privilégio, não é mesmo, meu irmão? Assim, uma amizade fundamentada no amor de Cristo tem muito mais chance de perdurar. Quem já entendeu a profundidade do amor e do desprendimento de Jesus pelos seus sabe que a base para o relacionamento douradouro não são sentimentos nem circunstâncias, mas a decisão de ser amigo antes de ter amigos. Em Jesus, o grande amor de Deus penetra no nosso coração e fortalece nossas amizades humanas, tornando-o nosso maior parceiro também nas lutas do dia a dia. Oremos, querido Deus Pai Todo-Poderoso, entramos na sua santa presença. Louvado seja o seu santo nome, em concordância com o seu Filho Jesus Cristo. Apresentamos a nossa vida, apresentamos a nossa gratidão pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar. Muitos se encontram já no local de trabalho, outros contemplando as suas infinitas bondades e misericórdia. Estamos aqui nesta luta, Pai, nesta luta diária, lutando contra os nossos próprios eus, os nossos pecados. Ainda que saibamos que isso lhe faz mal, Pai, cometemos involuntariamente, não conseguimos desagarrá-los, mas, na sua autoridade, diante de tudo que Jesus fez por nós, nós decretamos, a partir de hoje, com toda autoridade e poder sobre o seu nome, que não vamos mais cometê-los. Isso desagrada tanto, não somente a ti, Pai, mas a nós. Fica um buraco, um vazio tão grande, Pai. Mas hoje, diante de tudo que nós já vivenciamos, por tudo que Jesus já realizou em nossas vidas, um verdadeiro amigo, aquele que não passa na nossa cara, quantas vezes confessamos até mesmo para os nossos cônjuges? Em um pequeno desentendimento, o rolo compressor passa por cima, ou os pincéis da vida passam na cara. Mas tu és o nosso amigo, nosso Pai, por adoção. Em todo o registro da Bíblia, nunca vi, nunca li nenhum relato do que o Senhor passou na cara. Nunca vi, Pai. O Senhor nunca fez isso. Pelo contrário. O Senhor diz que o nosso pecado, os nossos erros, está lá. O Senhor já não se lembra mais, está nas profundezas do mar do esquecimento. E hoje queremos viver este novo, Pai. Queremos mais uma vez testificar e ratificar a nossa amizade para contigo. E assim, através do nosso relacionamento para contigo, Pai, queremos ser com os nossos irmãos aqui na Terra. Um amigo fiel, ser idôneo. Não que nós não sejamos idôneos, Pai, mas que há pessoas que procuram nossos erros, nos atacam, vão lá na nossa ferida, nos incitam a pecar. Mas hoje, através do seu amor, da sua bondade, da sua revelação, seremos mais parecidos com Cristo. Para que possamos ajudar essas pessoas, eu creio e tomo posse que elas estão passando pelos momentos mais difíceis do que o nosso na vida. E a sua válvula de escape é nos atacar. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão nos abrigos, asilos, moradores de rua. Proteja aqueles que estão doentes, abatidos, falidos, depressivos. Por aqueles que estão enfrentando o vale da sombra da morte. E em concordância com tudo que foi semeado, Pai. Na sua santa autoridade, todos nós proclamamos um amém e glórias a Deus, glórias a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. Quem já é amigo de Deus vai tentar ser amigo, fiel também para as pessoas. Não exite compartilhar esta mensagem. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomenda e compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto